Quem está neste meio sabe que neste momento há muita gente a passar fome. Nós já oferecemos no Natal 20 cabazos de compras, já oferecemos mais de 10 a semana passada, temos agora na Páscoa mais de 10 para oferecerem. Fizemos no dia do Peru, fizemos 50 refeições. Durante este tempo todo já fizemos, na altura do Tank's Giving, já fizemos 500 omelettes para oferecer aos homelettes. Quer dizer, a gente tem, não dá para toda a gente, mas tenho pena de não haver mais gente a ajudarem. Eu sei que neste momento está muita gente a passar mal. Uma das coisas que aconteceu em março, quando o governo anunciou que a pandemia ia vir, e então o que acontece, eu entrei em contacto com as duas casas, a casa do Alentejo e dos Açores, e eu disse, a primeira coisa que vocês têm que fazer com os seus séniores é para saber que eles têm comida duas semanas, para manter o contacto e para não terem o medo, não é? E então as pessoas perguntaram, mas o que é que se passa? Nós não sabíamos exatamente o que é que se estava pensando, mas o governo já estava dizendo que havia uma coisa muito grave. E no dia, acho que março, no dia 15 de março, quando o anúncio foi feito publicamente, então o mundo apercebeu-se que era uma gravidade muito grande. E então nós, como comunidade, estamos mostrando com esperança, tudo é possível, e com o medo não vamos avante, não é? E então juntos vamos conquistar esta pandemia. E eu acho que também é importante manter a cultura portuguesa com ajudar a comunidade portuguesa. Nós não podemos ter cultura portuguesa sem ter ajuda, ok? E então combinar as duas coisas, a cultura com a ajuda, está sempre fantástico.